Boa tarde a todos, meu nome é Alberto Murray, eu sou coordenador da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, estamos fazendo hoje mais um webinar, vamos tratar do tema de recuperação judicial pós-Covid-19. A pandemia da Covid-19 está impactando os negócios em vários segmentos de muitas empresas, no Brasil e no Canadá, e muitas companhias recorrerão à recuperação judicial para se reestruturarem economicamente após a crise. Nesse contexto, a Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá promove esse webinar para discutir os aspectos da recuperação judicial nos dois países e os recursos tecnológicos utilizados pelo Poder Judiciário Brasileiro nos processos de recuperação judicial. Nós vamos contar no webinar de hoje com a participação do doutor João de Oliveira Rodrigues Filho, juiz de direito aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em exercício na primeira vara de falências e recuperações judiciais da capital. Professor do curso de pós-graduação em falências e recuperação judicial da FADISP, especialista em direito empresarial internacional pela EPM, palestrante e conferencista, autor de obras e artigos jurídicos no tema de hoje. Doutora Luciana Celidoni, de Itaú e Inchequer Advogados, associada a Mauer Brown e sócia nas áreas de contencioso e reestruturação do escritório Itaú e Inchequer Advogados, associada ao escritório Mauer Brown, com mestrado em direito internacional em Business and Economics na Georgetown University Law Center e pós-graduado em direito societário pela FGV Law e mestranda em direito comercial pela Universidade de São Paulo. E também temos o doutor Elia José Azevedo, com mais de 25 anos de experiência como executivo de empresas, destacando o grupo Beto Carreiro como diretor superintendente do início de 1995 até o Turnaround, o parque que se tornou sólido e lucrativo durante a sua gestão, ganhando o prêmio da Fundação Getúlio Vargas e da revista Exame de Empresas Mais Rentáveis do Sul do País, ou a Mais Rentável. Após o sucesso, ele, doutor Elias, saiu da empresa, onde permaneceu por 10 anos, e em 2004 assumiu o cargo de diretor executivo da Bombril, em conjunto com uma equipe, no intuito de recuperar a companhia. No início de 2007, montou a EJAFAC, formada por ex-executivos e ex-integrantes das Big Four, uma empresa de aconselhamento e turnaround, que em pouco mais de 13 anos de mercado, atendeu mais de 90 empresas no Brasil. Atualmente, ele é reconhecido como especialista em negociação empresarial e excelência em recuperação empresarial na forma, de forma administrativa ou recuperação judicial do país. Então, feita essa introdução, eu passo a palavra para o doutor João de Oliveira, Rodrigues Filho, para iniciar a sua apresentação, por favor. Uma boa tarde a todos, eu quero agradecer, doutor Alberto, no seu nome, convite feito pela CCBC, para que eu pudesse, eu estou só colocando o meu cronômetro aqui, para eu não invadir o espaço, tempo de ninguém. Agradeço aqui o convite que foi feito, é imenso prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho do nosso direito de insolvência, um tema super palpitante, porque nós ainda estamos numa incerteza muito grande a respeito dessa situação absolutamente anormal no qual vivemos, né, de pandemia, ainda estamos vivendo aí sob medidas de distanciamento social, a perspectiva de reabertura e depois como é que tudo isso vai, como é que tudo isso vai ficar, né. Quero também cumprimentar aqui a doutora Luciana, a doutora Elias, é um prazer estar aqui, a doutora Cláudia, os demais aí que nos forneceram o suporte para que pudéssemos participar do evento, tá. Meu tema é recursos tecnológicos utilizados pelo Poder Judiciário para tratamentos do processo de recuperação judicial. Assim como aconteceu com todos, né, veio uma situação de necessário distanciamento social imposto pelos órgãos governamentais, para todas as atividades, atividades empresariais, atividades de caráter público e assim por diante, o Poder Judiciário não foi diferente. E eu devo dizer que é com muito orgulho poder afirmar que rapidamente o Poder Judiciário nacional, inclusive em nível nacional, se adaptou muito bem à questão da necessidade de manutenção do distanciamento social, até mesmo porque nós temos apresentado diversos índices de alta produtividade, né, então isso não foi uma coisa tão simples como as pessoas podem imaginar, né, e claro, sem qualquer demérito aos tribunais de outras unidades da federação, outras justiças especializadas, mas pelo tamanho do Tribunal de Justiça de São Paulo, houve a necessidade de um investimento muito grande numa época de absoluta contenção de despesas já, né, desde o início da gestão do doutor Geraldo Pinheiro Franco, ele tem deixado bem claro publicamente que o tribunal vem enfrentando dificuldades orçamentárias, né, por conta até da própria restrição orçamentária da crise econômica que ainda assolava o país e o estado de São Paulo e já tinha apresentado e vem apresentando planos de contingenciamento como uma medida necessária de ordem pública econômica e financeira para que a prestação jurisdicional não cesse, para que os investimentos eles consigam continuar sendo realizados, né, mas é muito difícil quando o cobertor é curto a gente precisa fazer determinadas escolhas e de repente vem esse cenário de pandemia, nós concentramos aqui de 25 a 30% de todas as demandas judiciais do país, então imaginem só o volume de dados, a enormidade de investimentos que são necessários em nível de TI para que o tribunal possa pegar e manter servidores, pontos de conexão e assim por diante. Tanto que no começo aventou-se ali uma metodologia de rodízio de trabalho e logo depois com a imposição efetiva das medidas de quarentena, o tribunal optou claramente por falar para que todos nós trabalhássemos de maneira remota em casa, tanto juízes como servidores. E no início não havia a possibilidade de todos terem acesso ao mesmo tempo para o sistema do tribunal. Então, rapidamente o tribunal se adaptou a isso, foi possibilitada através de investimentos que todos pudessem ter acesso a qualquer momento, permitindo que juízes, juízes e servidores pudessem ter a continuidade do trabalho de maneira, num novo, normal, né, então e isso acabou trazendo muitos frutos. Por quê? Nós percebemos que, número um, a questão da necessidade da presença do magistrado, da magistrada no fórum, isso é uma coisa que estamos vendo que pode cair por terra, isso é um dogma que já talvez não se sustente mais, porque como eu disse, a Associação dos Magistrados Brasileiros, os mais diversos tribunais, tem divulgado dados de produtividade impressionantes, né, eu particularmente aqui, que agora como o doutor Daniel Carnio, que é o meu colega titular da primeira vara, ele diz, a gente mora no trabalho agora. Então, eu mesmo tenho trabalhado muito mais, os processos têm girado mais rápido, né, e aí, e mesmo assim, aqui na minha casa, tenho a infraestrutura, graças a Deus, infraestrutura necessária para poder continuar prestando o meu serviço, né, os funcionários também estão com índice de produtividade muito bom, mas o fato é que até mesmo os próprios atendimentos para advogados, eles não cessaram, né, nós temos aí diversos mecanismos, plataformas digitais, como o Zoom, nós temos a plataforma digital lá no tribunal oficial, que é o Teams da Microsoft, temos o Hangout, temos várias plataformas que permitem que os advogados, eles possam ter o acesso comigo. Eu tenho, né, dentro do, também não estou aqui querendo dizer que o meu ritmo é o certo, dentro das particularidades dos processos com os quais eu lido, e dentro da minha rotina de trabalho, eu tenho procurado seguir a metodologia de fazer o pedido de atendimento, né, o advogado encaminha o pedido de atendimento para o e-mail da vara, assim que isso é repassado para mim, e é repassado já de maneira quase imediata, eu tenho procurado fazer os agendamentos já para o dia posterior, até mesmo porque eu tenho vários processos conclusos que eu preciso decidir, e às vezes vem um advogado querer prestar algum tipo de esclarecimento, algum reforço de argumento que é absolutamente normal, com aquele processo que está concluso. Então, essa celeridade, ela é importante. E eu tenho indagado alguns advogados como é que eles têm sentido essa situação e todos têm ficado, de certa forma, satisfeitos. Talvez depois até a doutora Luciana possa me dar esse feedback aqui também, mas assim, de certa forma têm ficado satisfeitos. Por quê? A vantagem disso, quando eu estou no fórum trabalhando, chega um advogado para o atendimento, eu particularmente, o tempo de espera para esse atendimento vai variar muito se alguém tenha, se eu estou por acaso atendendo uma outra pessoa. Do contrário, é de cinco a dez minutos no máximo. Só que eu paro o que eu estou fazendo, então eu estou mexendo no processo A e o colega advogado vem falar do processo B, de uma maneira absolutamente de inopínio, porque a gente não marca horário, nem nada. Em regra, não podemos marcar horário. E aí, tudo bem, eu escuto o que o colega advogado está falando, mas a partir do momento, se eu pudesse marcar horário, certamente eu me prepararia melhor para poder absorver as informações que ele traz, traria maior utilidade e proveito para esse ato. Com o atendimento virtual, forçosamente existe a necessidade do agendamento de horário. E isso permite com que todos possam organizar a sua agenda melhor, tanto o juiz como o próprio advogado. E o atendimento ofertado é um atendimento muito mais profícuo, porque eu já sei do que aquele advogado quer falar, do que aquele advogado busca tratar. E eu já tomo os meus apontamentos, as minhas anotações, como eu costumo fazer. E aí, eu acho que isso torna muito mais democrático o acesso para o colega advogado, para a colega advogada, em nível de atendimento. Então, eu acho que assim, no pós-COVID, já que nós tivemos que, à força, implementar esse novo sistema, eu pretendo voluntariamente oferecer aos colegas advogados que assim o queiram. Muitas vezes a doutora, vou usar a senhora como exemplo aqui, tá? Muitas vezes a doutora Luciana precisa falar um assunto super pontual comigo. Se eu não ofereço a plataforma digital, ela vai pegar, tem que programar o dia dela, que ela vai ter que sair do escritório, pegar trânsito, ir lá para o fórum para muitas vezes falar de 5 a 10 minutos comigo. Ao passo que se a gente pegar e fizer o atendimento virtual, certamente ela vai poder ter uma ordenação muito mais assertiva do tempo dela. E vai ter uma atenção muito maior do magistrado, porque eu já vou ter preparado para ouvir a respeito daquele processo. Então, é um detalhe que, querendo ou não, tem ajudado bastante, inclusive, na própria absorção de informações que os advogados trazem. Ou seja, tem tornado a prestação jurisdicional uma qualidade melhor. Então, eu vou pegar e eu vou voluntariamente para o advogado, para a advogada que quiser esse tipo de atendimento, eu vou continuar oferecendo, eu acho que vai ser muito proveitoso. Outro recurso tecnológico que a gente tem aproveitado bastante são as assembleias de credores virtuais. O que acontece? Veio, então, esse período da pandemia, eu tenho processo de recuperação em trâmite. Vamos deixar de lado um pouquinho os que vão entrar. Tem os em trâmite, os que estão andando. Alguns deles estão ainda na fase de negociação do plano de recuperação judicial e outros estão na fase de cumprimento do plano de recuperação judicial. Só que, tanto num caso como no outro, tem havido a necessidade de uma... Bom, no primeiro caso, aqueles que estão discutindo o plano, necessariamente vão ter que realizar uma assembleia geral. Naqueles casos que estão em cumprimento de plano, muitos deles vão precisar de uma readequação desse plano, porque todas as premissas fáticas sobre as quais o plano foi negociado já não existem mais. É claro que não é só simplesmente noticiar a ocorrência da pandemia do COVID. Existe a necessidade desse devedor demonstrar, no caso concreto, os reais impactos atuais, até mesmo porque os futuros... Acho que o doutor Elias até vai falar com mais propriedade. A gente não tem, hoje, como dimensionar muito bem quais são os impactos futuros para determinadas atividades, né? Agora, a pessoa precisa ter uma rediscussão, ou então precisa apresentar um novo plano, e aí algumas pedem para que essa GC seja realizada um pouco mais à frente, outras necessitam de discussão agora. Vai depender de cada atividade empresarial que busca sua reestruturação. É o chavão, cada caso é um caso. Aqueles que precisam fazer a GC agora, tal como, por exemplo, eu cito aqui o caso do Odebrecht, que tinha um plano que eu indaguei ainda no início da pandemia. Vocês querem continuar as negociações? Não, nós precisamos. Mas esse plano, ele foi construído com premissas de um período de normalidade. Não, o plano serve, temos o apoio de muitos credores e assim por diante. Mas precisamos continuar a Assembleia Geral. Então, a única alternativa que se colocou à mesa foi a GC virtual. E tem funcionado muito bem. Algumas já foram realizadas, além do caso do Odebrecht. O retorno que eu tenho tido foi extremamente positivo, porque todos puderam ter direito à voz, direito à voto, registro de todos os atos, transparência. Viva a voz, como nós estamos aqui participando, eu falando, daqui a pouco a doutora Luciana, daqui a pouco o doutor Elias, sem período de tempo pré-determinado. Então, ou seja, foi uma plataforma digital muito bem utilizada. Talvez, eu não acredito que deva ser a regra para o futuro, para o pós-COVID. Mas eu acho que, a partir do momento que novas plataformas surgirem, talvez o custo seja mais baixo e seja uma opção muito mais utilizada pelas devedoras no futuro. É claro que já me colocaram nessas discussões alguns problemas que podem ocorrer. Então, alguns credores de uma característica mais simples, que talvez tenham uma dificuldade de mexer com a tecnologia, ou não tenham um bom sinal ali de internet, alguma coisa. Mas são problemas pontuais que podem ser resolvidos, seja através da realização, então, de uma AGC híbrida, seja, de repente, através de um auxílio prestado pela própria OAB numa determinada localidade, oferecendo a infraestrutura da casa do advogado para que se possa ter o acesso à plataforma digital. Mas, assim, é um instrumento que permite uma maior democratização do ato. Então, eu fico imaginando, se eu tivesse a possibilidade de realizar a Assembleia Virtual de Credores, no caso da PDG, onde eu tenho diversos credores que estão com crédito sujeito à recuperação judicial, consumidores espalhados em todas as unidades da federação. Eles certamente teriam, alguns teriam interesse de participar, seja porque não se deslocaria, não teria o custo do deslocamento, não teria o custo de hospedagem. Caso a AGC fosse suspensa, não teria problema de novo deslocamento, novo custo, fica muito mais acessível. E a tendência é que, realmente, todos esses serviços de internet, todos esses serviços virtuais, a gente vê uma virtualização das coisas, do dinheiro, das operações, isso está ficando cada vez mais comum. Então, eu acho que no pós-COVID, nesse quadro de adaptação do poder judiciário, da atuação em processo de recuperação judicial, eu acredito que, pelo menos, essas ferramentas tecnológicas, elas possam ser usadas com maior aceitação e maior facilidade, vai permitir uma maior democratização do processo e uma maior eficiência da prestação jurisdicional. Basicamente, assim, eu acho que isso se aplica a todos os recursos tecnológicos, basicamente era mais ou menos o que eu queria pegar aqui e chamar atenção. Já completei aqui o meu tempo, passei aqui só alguns segundos. Passo aqui agora a palavra para a doutora Luciana. Doutora Luciana. Oi, boa tarde. A palavra é sua. Obrigada, doutor João. Primeiramente, eu queria agradecer aqui a CCBC pelo convite, queria agradecer aos palestrantes pela oportunidade, mais uma vez ao seu lado, doutor João, uma honra, e agradecer também àqueles que estão nos ouvindo. O objetivo da conversa de hoje é tratar um pouco de forma prática do que tem acontecido nos processos de recuperação judicial em razão da pandemia. Eu vi uma notícia no jornal em que já se noticia que teve um aumento de 46% nas recuperações judiciais do mês de maio, comparativamente ao ano anterior, e 25% no aumento do número de falências, comparativamente com o mesmo período do mês anterior. Esses são dados da Serasa Experian. Então, eu acho que cada vez mais que a gente for chegando ao término do isolamento social, a gente vai começar a ver efetivamente os efeitos disso, porque não vai ser uma coisa automática, a gente não vai colocar fim ao isolamento e, de repente, todo mundo vai ligar e sair como se nada tivesse acontecido. Ninguém, por mais que a gente queira, não é isso que vai acontecer. E a gente sabe que muitas empresas podem nem sequer reabrir, pequenas, principalmente pequenas e médias empresas. Então, dentro desse cenário, o que eu gostaria de pontuar é algumas iniciativas, né? Eu acho, na linha do que o doutor João colocou, com relação ao que está acontecendo, iniciativas do Poder Judiciário, do Poder Legislativo. Então, eu vou começar falando do provimento número 11 da Conjetoria Geral do Tribunal de Justiça de São Paulo. O que esse provimento propõe? Ele propõe um projeto piloto de conciliação e mediação pré-processual. Então, o que ele sugere? Ele sugere que, ele fomenta as negociações entre as empresas para que, então, possa ser evitado o ingresso no judiciário, que, de fato, é uma preocupação para todos. A gente teve, durante a pandemia, uma preocupação muito grande com a capacidade dos nossos hospitais de acomodar as pessoas que estão doentes. A gente tem uma preocupação muito grande do Poder Judiciário acomodar o número de demandas que a gente espera que, de fato, venha a ter início nos meses que se seguem. Então, esse provimento, especificamente, o que ele propõe? Ele propõe que qualquer um que tenha interesse, qualquer agente econômico, é que é importante porque ele fala em agente econômico e, apesar de parecer que é só para as empresas, ele tem um conceito um pouco mais amplo e fala de agente econômico. Então, qualquer agente econômico que tenha uma situação de disputa e inadimplência envolvendo a prestação de serviços ou, aí, então, o fluxo de mercadorias pode se socorrer da iniciativa. Como que funciona essa iniciativa? Você manda um e-mail para o Tribunal de Justiça e, em sete dias, no máximo de sete dias, no período máximo de sete dias, é agendada uma audiência, então, de conciliação com a presença de um juiz e, chegando a um acordo, esse é lavrado um termo que funciona como título executivo judicial. Se as partes não chegam no acordo, o caso é encaminhado para uma mediação quando, então, é nomeado um mediador. Se as partes não conseguirem acordar, é apontado pelo juiz e, aí, é um mediador cadastrado no Tribunal de Justiça de São Paulo. Quando que esses casos têm, essa resolução, provimento, entrou em vigor em maio? E quando já foram realizadas 12 audiências? Então, a gente tem aí, entrou em vigor em maio, pouco mais de um mês, 12 audiências. E quais são os casos que isso tem acontecido? Basicamente, são casos em que há um plano de recuperação aprovado e há uma disputa envolvendo ou uma incapacidade de pagamento envolvendo serviços ou créditos não sujeitos à recuperação judicial. Então, a maior parte é de casos de prestação, concessionários de serviços públicos, luz, gás, água, e shopping centers. Nessas 12 audiências que já se realizaram, a maior parte de, o maior tema, o mais comum foi envolvendo essas empresas. Saiu uma matéria, até chamo a atenção de vocês no valor econômico, acho que foi no final de semana, essa semana, justamente falando desses dados e do que tem acontecido. Então, é uma solução para todos os casos? Não é, como o doutor João mencionou, é o caso a caso, mas permite uma via de acesso, eu diria muitas vezes ao credor, porque tendo advogado durante muitos anos para uma concessionária de energia elétrica, muitas vezes o que você precisa é justamente de um empurrão para que a empresa pare e pense naquela situação e proponha. Então, uma coisa que se percebeu é que no caso específico em que o acordo foi celebrado, foram feitas duas audiências justamente porque o preposto da concessionária precisava voltar e negociar os termos desse acordo. Então, mas ainda assim, com duas audiências, se chegou a um acordo e quais foram os termos desse acordo? Um pagamento de 20% e o parcelamento do saldo em cinco vezes. É uma novidade? É uma coisa super diferente? Se a gente for pensar até que não, porque está em linha com o que o Código de Processo Civil menciona. Então, num caso normal em que você entra com uma execução, também existe a possibilidade de parcelamento. Então, mas é uma forma de você realmente endereçar o problema, né? E evitar cortes e etc. Então, fica aí, eu acho que ainda é um... Por que eu resolvi falar desse provimento? Porque eu acho que tem poucas... Não tem tanta publicidade, não tem tanta gente que sabe que ele existe e tem uma capacidade de endereçar várias situações evitando esse aumento desenfreado que a gente sabe que vai vir, né? Uma outra iniciativa do Poder Judiciário e em âmbito nacional é a recomendação, a Resolução 63 do CNJ, que foi uma... Tem sido objeto de disputas, mas eu acho que aqui não vale pra gente falar nada se é bom, se não é. O fato é que ele existe e eu, pessoalmente, vejo um aspecto positivo no sentido de orientar a atividade dos magistrados, principalmente aqueles que não tratam exclusivamente da matéria, né? A gente tem casos em que há uma acumulação de funções, isso é bastante comum, principalmente no interior, e uma realidade, então, que eu acho que a gente não pode ignorar, né? Com relação a essa resolução, são recomendações, mas que já levam em conta essa situação decorrente da COVID-19. Então, quais são elas, né? Vou tentar pontuar aqui, porque eu acho que é só pra gente ter uma noção do que está falando. Recomenda-se, então, que sejam priorizados os pedidos de levantamento de valores, não só em favor das empresas em recuperação, como dos credores. Por quê? Porque todo mundo nessa época precisa de liquidez, todo mundo precisa de recursos pra conseguir adimplir suas obrigações, e esses credores, muitas vezes, são empresas que também precisam pagar seus funcionários e continuar, então, com a cadeia de pagamentos, né? Pra evitar, então, um problema sistêmico. Então, é importante só destacar que essa recomendação é tanto para a empresa em recuperação, como também para os credores. trata da suspensão das agências presenciais e a recomendação para que ocorram as assembleias virtuais em sendo necessário, que o doutor João já mencionou, e aqui eu gostaria de dizer que eu também ouvi muitos elogios, doutor João, no caso específico que teve da Odebrecht, que é uma, acho que a maior recuperação hoje em dia, né, do nosso país, foi muito bem elogiado, o sistema funcionou, eu acho que todo mundo tinha uma preocupação de que o sistema não funcionasse, de que não desse para todo mundo ser ouvido, e o que eu ouvi foi o contrário. E nessa linha, eu acho, excelência, que como você colocou essa questão da democratização, é verdade, a gente pode pensar num primeiro momento que fazer um evento virtual, ele pode, de alguma forma, impedir a participação de outras pessoas. Mas eu, pessoalmente, já estive, né, em várias assembleias virtuais, até me lembro muito bem da assembleia virtual da Chaim, em que os empregados normalmente levantam a mão os funcionários e falam que não tem como viajar para vir, para comparecer, tem que pedir dinheiro para o Estado, eles não entendem, de fato, o que está acontecendo, mas eles têm uma despesa muito grande para poder se fazer presente nesses eventos, nessas assembleias. Então, como hoje a gente vive num país em que, muitas vezes, pelo menos um smartphone, né, existe na residência, então eu acho que, nesse sentido, ele permite realmente uma maior participação até dos credores do que a presencial. Eu também não sei se vai ser uma realidade para todos os casos, doutor João, concordo com a sua opinião e acho que o modelo híbrido que já foi adotado, acho que em alguns casos, permitindo comparecimento presencial, mas também a participação virtual, seja talvez uma saída para acomodar, né, os interesses de todos. Ainda falando da resolução, uma coisa que, um outro ponto, uma outra recomendação é que sejam prorrogados os períodos de suspensão, né, nos casos em que a AGC também for prorrogada. Então, não sendo possível aprovar o plano, seja prorrogado o período de esteve. que é intuitivo, né, acho que é natural, aí tem um nexo causal totalmente direto, não consegue fazer a CEC, não consegue aprovar o plano, não tem como permitir, então, o prosseguimento dessas ações, mas eu queria chamar atenção para um caso aqui que já aconteceu no Tribunal de Justiça de São Paulo, envolvendo a Alinutri, em que o Tribunal de Justiça mencionou, houve um pedido, né, de suspensão de 90 dias pagamentos dos credores da classe 3 e 4, e aí o Tribunal colocou, olha, já tinha revogado o seu STI antes da pandemia, né, em janeiro, então, não tem realmente um nexo de causalidade aqui entre a pandemia que você está vivendo, e, portanto, eles não acolheram esse pedido de suspensão. Por que que eu resolvi mencionar esse caso? Porque realmente a gente tem visto que muitas vezes a pandemia tem servido de coringa, né, de desculpa pra tudo, então o Poder Judiciário atento a essa realidade, já tem proferido decisões, eu vou até mencionar uma outra, em que seu objetivo é coibir esse tipo de abuso, né, que não pode servir, não é um coringa, não é uma desculpa pra tudo e pra qualquer situação. Então, com relação ao plano, cumprimento de plano, né, como o doutor João colocou, a gente não tem ainda como delimitar qual vão ser os efeitos, muitas empresas ainda estão num cenário em que elas não tem como adivinhar o que de fato vai ser o impacto, mas é verdade, isso eu acho que é um consenso, que as premissas sobre as quais muitos planos foram aprovados não se sustentam, as projeções, tudo o que aconteceu realmente não tem como confirmar e o contrário. Então, hoje, eu acho que perante o Poder Judiciário a gente tem principalmente dois entendimentos, né, um entendimento que é possível ao juiz da recuperação permitir a suspensão de pagamentos e modificações pontuais e transitórias nos planos e o outro entendimento é que isso não seria possível, que só é uma prerrogativa da Assembleia Geral de Credores, então, que não caberia ao magistrado deferir ou não suspensões de pagamentos e tal. E por que que isso é importante? aqui sem querer falar se é certo ou errado, eu acho que também concordo com o doutor João que tem o caso, casos e casos, né, mas existe, então, a gente tem visto um aumento muito maior de pedidos nesse sentido, né, para que haja a suspensão ou a modificação do plano e basicamente são essas duas posições que a gente vê. Para os casos em que se tem permitido a modificação do plano também não é um vai-da-valsa, como a gente fala, tá? Normalmente, o que se exige, né, é que o plano estava sendo cumprido antes da COVID, ou seja, de novo, para evitar que isso seja utilizado como uma razão, né, uma coisa que já não é uma deficiência que já existia e que seja comprovada a efetiva redução de pagamento, né, tem um caso que eu vou mencionar um pouquinho que a empresa pediu a suspensão do plano, mas ela era fabricante de EPI. Daí o tribunal fala, olha, se tem alguém que precisa de equipamento de proteção e que não deve ter sofrido a consequência, é você. Então, também, uma decisão pontual tentou coibir esse tipo de abuso. Mas, e que também a empresa comprove que aquela medida que está sendo pleiteada, aquela suspensão, ela é suficiente para, de alguma forma, endereçar a crise. Ou seja, existe uma possibilidade de, em sendo concedida a medida, efetivamente haver o seu erguimento. Porque, senão, todo mundo vai só pedir, não vai adiantar nada e a gente só vai protelar uma situação que vai acontecer de qualquer jeito. Acho que essa é a preocupação dos magistrados nessa situação. Como exemplo aqui de casos, eu gostaria de pontuar o caso da Asso Cearense no Ceará, em que, naquele caso, o juiz deferiu a suspensão por 90 dias para a cura das obrigações previstas no plano e retomada dos covenants do plano. Naquele caso específico, foi um caso em que se entendeu que estava comprovada a queda do faturamento, que estava comprovada a relação direta entre o mercado internacional de aço, as dificuldades de importação e exportação de aço com o desenvolvimento das atividades da empresa e foi concedido. Uma outra questão que eu acho que vale a gente mencionar é que, muitas vezes, os magistrados distinguem entre a possibilidade de você pagar ou não pagar uma classe determinada de credores. Então, no caso da RJ, do grupo WHB no Paraná, a magistrada, o que ela fez? Ela permitiu que fossem suspensos os pagamentos da classe 2 e 3, mas ela exigiu a manutenção do pagamento dos credores trabalhistas. É claro que isso vai gerar toda uma discussão se tem princípio se tem a igualdade de tratamento dos credores, se faz sentido ou não faz essa distinção, mas a realidade é que as decisões nesse sentido também existem e aqui o objetivo é só pontuar para que vocês saibam mais ou menos aqui, fornecer uma realidade do que tem acontecido, uma ideia do que tem acontecido. E, finalmente, um caso que eu queria mencionar aqui, que, inclusive, é uma decisão do Dr. João, é o caso da aviação Itapemirim, em que se reconheceu a possibilidade de alterar não o plano, mas o percentual de recursos que estavam sendo destinados para recuperando e para os credores. Por quê? Porque, naquele caso, se verificou uma queda objetiva de 90% do faturamento e a empresa estava cumprindo o plano e os recursos que seriam direcionados foram justamente para pagar a folha de salário. De maio, acho que isso é uma questão importante também, porque não é que se autorizou essa modificação sem que houvesse, então, uma destinação aí, eu acho que, certa. Nesse caso específico, constou, pelo menos, que seria para pagamento da folha de salário de março até junho. Nesse caso, teve o agravo e o Tribunal de Justiça entendeu o quê? Que não havia propriamente uma modificação do plano, mas sim uma mudança de alocação dos recursos. Então, que a gente não deveria falar em descumprimento do plano propriamente dito e sim numa alocação diferente de recursos. Bom, em sentido diverso, falando que, no sentido de que não pode, de jeito nenhum, mudar o plano, que é uma violação ao princípio da legalidade, que é uma competência exclusiva dos credores, para deliberar sobre o plano, a gente tem algumas decisões, inclusive, aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo também, e aí eu gostaria de mencionar o caso que eu mencionei aqui do grupo Balasca. Nesse caso, o desembarador Arvaldo Teles, ele destacou que, nesse caso, no entendimento dele, a competência é mesmo dos credores para deliberar sobre a mudança do plano, mas indicou ali que os documentos e toda a documentação do processo evidenciava que essa crise era realmente anterior. Está acabando meu tempo aqui só para falar, gente, com vocês. Então, ele evidenciou, e esse é o caso da fábrica de EPI. Então, ele falou, olha, sua crise é anterior e se tem alguém que pode se dar bem na crise, em razão da crise, é você. Por fim, rapidamente, só vou falar rapidinho do projeto de lei 1397 de 2020, para que vocês saibam que, quem não saiba, quem não soube ainda, quem não sabe ainda que ele existe, já foi aprovado na Câmara, aguarda a aprovação no Senado e o que prevê? Medidas para, eu acho que, endereçar essa situação em que a gente vai viver e tentar, de alguma forma, evitar esse acúmulo de ações no Poder Judiciário. Na minha opinião pessoal, eu queria chamar a atenção para dois pontos. Um deles é que, no artigo 11, ele prevê a inexigibilidade das obrigações previstas em planos por 120 dias, independentemente de assembleia e de consentimento dos credores. Aqui, é um período de respiro de 120 dias. De novo, não há uma restrição, então, se não há uma necessária comprovação entre o nexo causal e o efetivo impacto, mas eu acho que o objetivo é justamente evitar essa correria ao judiciário, essa confusão, porque a gente ainda vai demorar para entender qual vai ser o impacto desse plano. E o artigo 12, que é a inclusão de créditos posteriores à recuperação em um novo plano. Então, seria aí um plano, um aditamento ao plano que incluiria, inclusive, os créditos posteriores. esse artigo eu tenho uma preocupação que não é nem minha, que veio de alguns colegas com quem eu conversei, advogados de devedores, que são os fornecedores, porque o que a gente ouviu é que eles passaram aí 15 anos para convencer os fornecedores que dão crédito, porque você fornecer a prazo para uma empresa em RJ é dar crédito, que se essa empresa falisse, eles estariam fora. e agora isso não há um privilégio a não ser para quem fornecer financiamento DIP, que é o financiamento para a empresa em crise, de forma, eu acho, recursos, uma forma, do jeito que está escrito aqui, eu entendo que seja recurso. Então, eu acho que isso pode ser, pode afetar toda a sistemática, todo o trabalho que foi feito para que se criasse essa cultura de que você pode fornecer para a empresa e aí eu acho que pode até numa tentativa de ajudar de certa forma a complicar a situação das empresas devedoras. Então, de minha parte acho que era isso, eu vou passar a palavra para o Elias e tinha mais para falar do PL, mas me alonguei aqui no tema. Então, Elias, por favor. Boa tarde a todos, pessoal, queria agradecer já principalmente o convite da Câmara Brasil-Canadá e a todas as pessoas envolvidas nesse evento, desde o seu presidente, a Andressa, a todos. Boa tarde, doutor João, boa tarde, doutor Alberto, boa tarde, realmente para mim é um momento de muito orgulho poder estar aqui dividindo e conversando com vocês e passando para a nossa audiência que está nos acompanhando algumas explicações sobre o plano de recuperação, uma readequação. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouquinho da nossa atividade, da nossa empresa, e nós temos aqui uma primeira situação que é falar um pouquinho de qual é o conceito dela. Nós somos uma empresa que é considerada um boutique no mercado e estamos aí no mercado há mais de 16 anos, como o colega já falou, a quantidade de clientes e uma média de 34 clientes, por cento dos clientes são para recuperação judicial, o restante não. nossa equipe sempre formada pessoal do Big Four ou ex-executivo de grande empresa e a gente tem conseguido aí um relativo sucesso, porque a gente não indica a recuperação judicial como única medida. Nós indicamos a recuperação judicial como uma alternativa quando a empresa não tem uma solução amigável, administrativa, e esse é o nosso interesse, é buscar sempre um melhor caminho para os nossos clientes. E qual é o momento de tomar essa decisão? por que ir para a recuperação? Por que não ir para a recuperação judicial? Eu acho fundamental, independente da área jurídica que eu tenho o maior respeito, o nosso escritório não tem nenhum advogado, mas eu não vivo sem eles, eu costumo dizer, para tudo. Como executivo, aprendi isso e vou tentar sempre manter esse perfil de trabalho que tem sido um perfil de sucesso. é muito importante sempre fazer um pré-diagnóstico da companhia antes dela tomar a decisão entre vou fazer recuperação judicial ou não. Eu tenho aí, pena que os 15 minutos vão passar rapidinho, mas eu teria 200 cases para falar de vários setores, mas sem uma pré-análise da situação contábil da companhia, a recuperação judicial já pode, o pedido de recuperação judicial já pode ser totalmente indeferido. Partindo da premissa que a contabilidade está em ordem, ok, quais são os problemas da companhia? Fornecedor, banco, e você tem que olhar o todo, porque eu aprendi uma coisa, quando um cliente nos procura, que ele diz o seguinte, estou precisando de dinheiro, preciso procurar o banco, preciso aumentar meu crédito fornecedor, na realidade ele está com problema de resultado. E se ele não corrigir esse resultado, não é a recuperação judicial que vai corrigir o resultado. Se ela continuar, pedir a recuperação judicial e ficar com a EBITDA novamente no negativo, só vai acumular uma recuperação judicial que vai se estender durante anos e anos, depois vai acumular em falência. E atolando o judiciário em relação a tudo isso. o que nós pretendemos? Justamente buscar o alicerce para dar essa segurança para o empresário, para que ele peça saber os riscos. Por isso é fundamental uma colocação que eu sempre faço. A recuperação judicial tem que ter uma porta de entrada, que é simples. artigo 51, deu entrada, houve deferimento, ótimo. Mas você precisa enxergar uma porta de saída. O seu plano de recuperação judicial, em média, em média, hoje no mercado, é acima de oito anos. Então, você precisa ter uma análise econômica onde demonstre que realmente essa empresa tem saída, que ela tem uma possibilidade de se recuperar. Assim, nunca faltou nem com a ética, mas eu tenho clientes que nos procuraram, a gente analisou a empresa, a gente chegou à conclusão com a minha equipe que era muito difícil realmente recuperar aquela companhia e a gente declinou do trabalho e dizendo o seguinte, a sua companhia é insolvente com recuperação judicial, não recuperação judicial e ao longo do tempo vi que ele acabou pedindo, saiu lá no jornal e assim, a gente sabe que a história acabou de uma forma trágica lá para o empresário e para todos os envolvidos. Então, a nossa preocupação é sempre dar esse suporte e acho que é importante deixar claro que quando os escritórios, eu trabalho com vários escritórios no Brasil inteiro, nos procuram, o que ele quer entender? Qual a consistência do plano de recuperação judicial? Qual a consistência do pedido da recuperação judicial? Qual é a necessidade? Eu vou passar dois cases aqui para vocês, são nomes totalmente fictícios, tá? Empresão octânea, na realidade não é, pediu, distribuiu inclusive em São Paulo essa recuperação judicial e o escritório não fez essa prévia e nos contratou para fazer o plano. Ótimo, entramos na empresa, começamos a analisar todo o contexto e identifiquei que era totalmente primeiro, desnecessário, segundo e viável. foi nomeada uma administradora judicial que a gente já tem um relacionamento e eu pedi para conversar com ela, que eu estava realmente inseguro e que eu achava que essa empresa não deveria ter pedido recuperação judicial. A mesma compartilhou, compartilhamos um pouco de troca de ideias e chegamos à conclusão de peticionar, pedindo a desistência. Olha que coisa absurda. voltamos para o escritório da advocacia, conheci o advogado, pedimos a desistência. Sei que a empresa está lá, bonitinha, trabalhando, ou seja, o instrumento da recuperação judicial tem que ser utilizada com sabedoria e não com uma medida emergencial que eu vou para falência ou no popular eu vou quebrar, eu vou pedir recuperação judicial para não quebrar. Só loto o judiciário com uma série de processos e os índices em relação a isso é muito triste às vezes eu sou contatado com um empresário vou conversar com ele e ele fala assim ah, mas mais de 90% das empresas que pedem recuperação judicial vão para falência. Sim, porque não tem uma consistência em relação a tudo que é feito. A recuperação judicial é solicitada porque alguém pediu falência, ele não tem nenhum plano de estruturação, ele não tem EBITDA positivo e ele não vai recuperar a empresa. Então, também tem o caso de inversos que a empresa nos acaba nos convidando para fazer uma análise, ele fala que precisa de um investimento em longo prazo, que ele está com problema de caixa de curto prazo e você quando acaba fazendo análise você vê que a situação da empresa está muito comprometida, os resultados são terríveis, mais de contribuição ruim, a gente acaba até indicando a recuperação judicial desde que ele faça um turnaround para que a empresa comece a ter um EBITDA positivo porque senão não vai ter geração de caixa nem para pagar a dívida presente nem a futura e acaba tudo isso gerando problemas. Então, o que eu quero dizer em relação a um pré, até antes do judiciário, eu acho que todo escritório de advocacia ou tem que ter algum economista, administrador dentro ou sempre ter um parceiro, eu tenho vários parceiros aí dentro do mercado que tem muita competência para fazer uma análise prévia para ter a porta de entrada se for necessário e ter definitivamente a porta de saída em relação a tudo isso. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre uma outra situação. Bom, quem quiser acompanhar depois de minha empresa tem o QR Code aí do lado, fazendo uma echandagem, tudo bem? Vamos lá. Plano de recuperação judicial. Esse é o outro fator. Eu vejo empresas que acabam colocando o plano de recuperação simplesmente para o objetivo de aprovar sem nenhuma consistência para que ele seja cumprido efetivamente. Porque essa necessidade parece que é pontual. Então, é uma mudança de filosofia que tem que ter dentro da companhia de comprometimento de todos os acionistas, dos diretores ou dos gestores da companhia que vão assumir esse plano e vão cumprir esse plano. É possível no meio de um caminho como estamos vendo na ECOVID-19 fazer um aditivo, pedir uma reposição, sim, mas não é normal e evidentemente a gente sabe o que acontece. Uma empresa faz um plano e não acontece absolutamente nada no cenário do mercado. Antes de fazer a assembleia, ele já quer fazer aditivo, depois que o plano é aprovado, depois que ele quer mudar novamente o plano. Por quê? Porque não tem consistência. Eu posso te garantir que a nossa média, como sempre o doutor João já conversou, é caso a caso. Eu não tenho nenhum caso igual. Totalmente apartado. É uma situação, é um plano individual para cada um. Às vezes eu pego o plano que eu vejo anexado aos autos, porque a gente sabe que é um cupi-cola, ou seja, não analisou, não tem consistência. A possibilidade disso é um problema mais sério, é enorme. em relação a isso, o que eu tenho a colocar? Primeira coisa, qual é a posição econômica que a companhia se impõe? Qual é o segmento que ela está atuando? Então, você tem que ter uma análise econômica para entender realmente qual é o ponto que ela está. Vou dar um exemplo fácil. É a mesma coisa que você faz um plano de reestruturação para a Kodak no ano 2000. Eu não sabia que ia acabar os filmes. Então, você precisa analisar economicamente aonde aquele produto se enquadra dentro do contexto. Quais são os concorrentes? Porque é muito fácil você entrar numa empresa e falar assim, o problema aqui é simples, é só aumentar o preço em 20% e está resolvido. Ok, mas você tem que ir para o mercado. Então, você precisa dar uma solução consistente para que esse plano de recuperação judicial acabe realmente vingando. E não sendo só um plano de fundo para aprovar um plano rapidamente. deve ser aprovado sem deságio em 24 meses para pagar e a gente sabe que na segunda a empresa já não pagou. Qual é o objetivo disso? Eu acho que todos envolvidos nessa área, os advogados de modo geral, as consultorias têm que ter muita responsabilidade ao propor isso. Porque, afinal de contas, você está propondo para os credores e automaticamente você está propondo para o judiciário. Propor algo que não vai realmente acontecer, isso é muito difícil. E isso preocupa as consultorias de um modo geral, que é a nossa preocupação. Avançando um pouquinho, eu vou usar aqui justamente o que eu estava me posicionando. Se eu analisar aqui pelo último índice da Folha, que saiu recentemente, nós temos aí que quase 46% das grandes e médias empresas que entram em RJ acabam falindo. Aquele índice que eu tinha falado lá atrás. Nós temos na nossa empresa, primeiro passo, 100% dos planos aprovados. Segundo passo que nós temos, nós temos 2,7% de empresas que acumularem falência. Então, olha como o índice retratando tudo aquilo que eu falei, né? Antes da recuperação e depois já pulei para o plano. Evidente que tem algumas situações aqui no meio. mas olha que índice diferente e está à disposição de quem quiser. Eu tenho aí algumas cartas autorizando alguns clientes. Até tenho matéria que eu já fiz a esse respeito com o cliente, inclusive, concordando com o nosso posicionamento. Para mim, esse é um índice que seria fantástico. Você ter 2,7% que convulou em falência e ainda nesse caso específico, dois casos específicos, foi um porque ele deu 60% do, o 60% do faturamento dele estava em cima de um principal cliente. O cliente deu uma carta de intenção que não romperia o contrato, nós aprovamos o plano, começamos a pagar o plano, andar, do nada, esse cliente abandonou o nosso cliente, certo? E acabou, ele acabou com o plano de falência. Em outro caso, que trabalhava com uma multinacional, também tínhamos uma carta de intenção, a multinacional começou a apertar de mais o preço e ele não suportou, pagou parte do plano, demorou alguns anos, infelizmente, também convulou em falência. Agora, o restante, dando a minha pizza de apresentação, todos os planos acabaram sendo cumpridos, estão sendo pagos, outros já se encerraram, outros pediram desistência por cumprimento. Então, quando você tem algo consistente desde o início, a possibilidade de você ter sucesso é enorme, é simples, tudo que você começa bem, você tem uma boa chance de terminar bem. Se você já começar de forma inadequada, a chance de você ter um problema maior é fantástico, não tem como, é certo, isso vai acabar acontecendo. bom, estou vendo aqui meu tempo, meu reloginho também já está andando, quero agradecer aí a oportunidade de ter conversado aí com vocês e fico à disposição para responder perguntas, questionamentos, passo para você, doutor Alberto, obrigado. Muito obrigado aos três palestrantes, vou começar por uma pergunta que foi enviada pelo chat, para o doutor João, se o senhor tem conhecimento de eventual participação de magistrados em Assembleia Geral de Credores virtuais? Eu tinha visto essa pergunta aqui, um abraço para o doutor Kleber, não vi e não recomendo, Assembleia Geral de Credores não é ambiente para juiz direito, vai burocratizar horrores o ato, vai todo mundo querer chegar lá, fazer um monte de pedido, ter que decidir na hora, então assim, se a Assembleia Geral de Credores é um ambiente de negociação, não é hora de ter decisão do Poder Judiciário ali, até mesmo porque o administrador judicial ele tem o poder de presidência do ato, né? Então, Kleber, eu, com todo respeito a quem pense o contrário, claro, né, porque eu não tenho compromisso com o erro e também não sou dono da verdade, mas eu acho que seria extremamente contraproducente a participação do magistrado na agência virtual, a gente pode assistir, eu assisti um pouquinho, então, João, aproveitando que o senhor já está respondendo as perguntas, o senhor falou muito da experiência da sua vara e especificamente no caso das recuperações judiciais, mas o Poder Judiciário globalmente, como é que está lidando com a questão da pandemia Olha, globalmente, dentro do que eu consigo perceber na minha realidade aqui em São Paulo, não houve por enquanto um incremento do número de demandas, tá? Agora, isso, de certa forma, é esperado, né? Eu acho que nós já estamos, embora os índices de produtividade, como eu mencionei, estejam bem altos, né? Eu acho que nós estamos atingindo um determinado limite. É o que a doutora Luciana falou, é o colapso da saúde, nós estamos num determinado limite. Os instrumentos legislativos são suficientes, do seu modo de entender, para atender? Eu acho que não. Eu sei que é assunto da doutora Luciana, e assim, eu vejo que existem os posicionamentos favoráveis ou contra o PL emergencial, que foi proposto pelo deputado Guleal, 1397. Eu acho que, uma opinião minha, sem querer polemizar o assunto, eu acho que agora, na verdade, não é nem momento de polemizar, acho que agora é o momento sim de ter debate, claro, mas de ter uma certa, um certo congraçamento, porque estamos todos aqui, de certa forma, nós precisamos lutar pelo país, pelo bem do país. Então, a minha posição em relação a isso é a seguinte, eu acho que, primeiro, nós precisamos de uma legislação transitória e que preveja efetivamente algumas medidas excepcionais para esse período de anormalidade, nós temos umas lacunas legislativas de problemas que estamos enfrentando agora, se a gente só for recorrer a um trabalho hermenêutico, ou seja, se só for recorrer a, de repente, chegar isso no poder judiciário, que chega no judiciário, muitas vezes o final da causa lá é a consequência, aliás, é a consequência, não é nem a causa. Então, a gente já está quase na ponta final, até em linha com o que o doutor Elias falou. Eu acho que, assim, nesse ponto, o PL, eu tenho alguns elogios a ele, sim, eu sou favorável ao texto, mas eu tenho, assim, primeiro, uma alta carga de negociabilidade entre as partes. Antes de você ajuizar uma demanda, o PL, ele propõe, bem ou mal, critique ou não critique a forma do texto, do texto legal como ele está lá, do projeto, mas o fato é que você vai ter um fomento de prévia negociação antes de você buscar o ajuizamento de uma ação judicial. E, ainda que haja esse ajuizamento de ação judicial, serão ações simples, ao invés de ações complexas. Isso, sim, poderia tornar a situação muito pior. Então, os instrumentos legislativos, por enquanto, não são suficientes, precisamos de uma legislação de emergência e, após o retorno do convívio social com o restabelecimento de normalidade da vida, devemos, sim, buscar a alteração ordinária da Lei 11.101, que já também está em trâmite no Congresso, que vai incorporar determinadas situações que já são reconhecidas pela jurisprudência, então, que vai dar mais segurança jurídica para o mercado, e vai propor um incremento de algumas situações que nós não temos. Então, por exemplo, favorecer um fresh start na falência, né, Elias, a gente fica pensando que, todo mundo fica pensando que RJ é a panaceia, não é. Às vezes, você precisa liquidar aquela atividade e, logo, para que aquele empreendedor possa ter a chance de uma retomada, né, a gente precisa ter isso. Questões de falência transnacional, tem instrumentos de cooperação internacional, para poder recuperar ativos, para poder resolver questões de operações empresariais que estão alocadas em diversos países. Então, o projeto de lei 6229 vem trazer mudanças, mas para um cenário de normalidade. E a gente precisa disso, a gente precisa ter incrementos pontuais na legislação, aproveitar o que já tem de bom, que a lei é muito boa, sim, mas tem se mostrado de certa forma insuficiente. Uma outra pergunta do chat aqui, se o judiciário está mais maleável com a COVID em face da lei 11.101? É para mim? É para o doutor, continuando para o doutor. Está bom. O judiciário, a doutora Luciana, ela expôs assim com maestria, o judiciário está atento, não é questão só de ter uma maleabilidade, é questão de estar atento e ter bom senso. Se a gente for aplicar descumprimento de plano, eu concordo que são os credores que devam decidir eventual adaptação do plano, só que o problema é que você tem um gap entre a notícia, fala, olha, hoje eu não consigo cumprir, eu até quero fazer uma nova GC, mas como é que vai ser esse gap? Como é que, Elias, a pessoa vai construir um plano de recuperação judicial agora, se a gente nem está voltando ao convívio social, então precisa ter um determinado período de tempo. Agora, estamos atentos no sentido do quê? De fazer uma depuração dos casos, não é simplesmente estampar um pedido lá, olha, por conta do Covid e não cumpre o plano. Não, você precisa pegar e detalhar. Qual foi o real impacto da pandemia na sua atividade hoje? Cadê a sua queda brusca de rendimentos? Então, a doutora Luciana citou o caso da Itapemirim, que está comigo. Ela presta serviço de transporte interestadual. Claro que teve uma retração econômica, absurda, inclusive, só que a retração econômica é até notória. A intensidade dessa retração econômica compete a recuperando a demonstrar. Até para a gente saber em que ponto ela pode, de repente, fazer um cumprimento parcial do plano. não simplesmente deixar de cumprir com as suas obrigações. Então, eu acho que, na verdade, o Poder Judiciário está atento. Temos tido, acho que, em regra geral, muito bom senso. E vamos aguardar. Luciana, ainda no chat, pediram para você comentar o PL especificamente em relação aos credores do tipo 1, trabalhistas, podem também entrar os credores tributários, que atualmente não estão. Então, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se há uma diferença de tratamento no PL para os créditos, né? E aí, já vou até... Desculpa, se eu... Oi? É. Vou até... O Dr. João me corrija se eu estiver errada, mas o artigo 11 que fala da suspensão das obrigações não faz essa distinção. Uma questão com relação aos trabalhistas que eu acho que estava no PL original e que saiu e que acho que não foi uma boa coisa de ter saído é que, com relação à recuperação extrajudicial, o PL permitia que, na sua redação original, que se incluísse os credores trabalhistas também no plano de recuperação. E aí, eu acho que seria muito positivo porque eu acho que a recuperação extrajudicial, para quem não sabe o que é, é um acordo que já é feito e assinado, um plano que é feito, assinado e apoiado pelos credores, né, antes mesmo do agilizamento, ele é chamado de extrajudicial, mas você apresenta ao juiz para homologação, verificação de quórum. Então, o PL, ele traz uma mudança com relação à recuperação extra, que é prever o quórum de que antes era de 60 para 50% e permite que você entre com o pedido de recuperação extrajudicial com um terço dos credores e não com já o quórum atingido na sua totalidade. O que eu acho que vai em linha com o que o doutor João falou da dificuldade hoje de negociar. Porque a questão aqui da AGC não é só poder fazer um ato, uma assembleia em que vai estar todo mundo junto com outra, que as negociações efetivamente pararam ou ficaram seriamente comprometidas. Então, o que eu sei que havia no PL é essa inclusão com relação aos credores trabalhistas. Mas quando o plano aqui fala da suspensão das obrigações do plano, não faz nenhuma distinção com relação ao credor trabalhista ou não. E com relação a créditos tributários, a questão dos débitos tributários não está sendo tratada no PL, propriamente dita. Eu acho que existem medidas do governo com relação ao pagamento, diferimento de pagamento de tributos e tal, mas não vejo aqui uma alteração substancial com relação a isso. Continua sendo extra-concursal e não há uma mudança nesse sentido. Salvo se eu tiver com a versão errada, porque esse PL muda todo dia, tem oito emendas, três emendas e etc. Então, se eu posso estar com a versão errada, mais salvo, melhor juízo, é isso aí. E aí, só queria aproveitar que eu estou com a palavra, porque quando me fizeram o convite, eu tive a preocupação de ver, já que a gente está aqui na Câmara Brasil-Canadá, entrei em contato com advogado no Canadá para ver se lá eles tinham adotado alguma medida de emergência com relação à pandemia e o que me foi informado foi que lá no Canadá a medida era justamente só para prorrogar as assembleias virtuais e as audiências, porque lá sempre após o pedido há sempre uma audiência. Então, o que existiu foi uma prorrogação automática e já estavam fazendo assembleias virtuais. Eu acho que essa foi a única mudança pontual que me foi informada e, de novo, eu não tenho autoridade para falar sobre lei do Canadá e nem nada disso, foi uma tentativa só de trazer aqui a experiência de lá, daquele país que é tão importante até para quem está assistindo aqui para nós. Mas, de novo, qualquer, se eu estiver errada, por favor, me corrijam, foi só uma intenção boa. Elias, ainda seguindo o chat, na sua experiência, na sua prática, você crê que, antes de ingressar com o pedido de recuperação judicial, é sempre melhor uma mediação e aí eu acho que quem perguntou está se referindo a extrajudicial. Excelente pergunta. Na realidade, eu acho que qualquer medida, a decisão de tomar recuperação judicial, eu acho que o empresário tem que ter uma convicção que ele vai passar por um novo momento da vida dele, no primeiro plano, e que vai haver uma mudança que ele, a gente fala popularmente, olha, você tem um sócio agora que são os seus credores e quem cuida dos seus sócios é o administrador judicial. Então, é uma mudança de conceito muito grande. Então, essencialmente, é muito importante, não é nem fazer uma situação pré, é só usar o instrumento da recuperação judicial como uma medida final, ou seja, eu estou numa iminência de alguém pedir minha falência, eu estou tendo a minha atividade, vamos falar um pouquinho, vou abrir um pouquinho, um banco, por exemplo, ninguém que eu tenha conhecimento, a não ser que seja um banco menor, mas os bancos não pedem falência de empresa, mas elas incomodam a um tamanho, e incomodam avalistas, busquem apreensão de mercadoria, que a empresa acaba tendo que se recorrendo à medida. Eu faço algumas negociações com instituições financeiras e que eu evito, sinceramente, eu sou muito claro, se o banco não tomar uma providência de conter o jurídico para que a gente possa administrativamente tentar fazer um saneamento, o instrumento vai estar pronto, está lá no jurídico, o artigo de instrumento está pronto, nós vamos protocolar. Isso não é uma ameaça, isso é uma realidade, na realidade, eu estou contribuindo com o banco, está certo? Numa informação que normalmente o banco não tem, o banco fica sabendo quando ele abre o valor econômico no dia seguinte ou o jurídico informa. E o banco, eu sempre tenho uma boa relação porque eles acham isso, hoje eu não preciso chegar com esse discurso, quando eu falo eu preciso ir conversar e o assunto é sério, eles já sabem que o assunto é sério. Então o que eu quero deixar claro aí para a pessoa que fez a pergunta, excelente pergunta, sempre que houver uma situação administrativa é mais conveniente. Por N fatores, a recuperação judicial também não é um instrumento barato, é caro, vai impactar em relação a tudo isso, você vai ter um administrador judicial que você vai pagar, você tem custos de processo, você tem uma série de situações e que também é aquilo, você tem aquele carimbinho que eu estou em recuperação judicial. Então você precisa estar atento a sempre fazer um trabalho tentando evitar esse caminho. Agora, se não houver jeito, é o que eu estou falando, 34% dos meus clientes trabalham com a recuperação judicial, o restante não, muito pelo contrário, porque outras empresas estão muito bem isso que a gente trabalha junto com eles. O que precisa realmente é sempre ser preventivo e usar o instrumento numa necessidade preeminente, como já acabou acontecendo em alguns casos que o credor acabou querendo protestar, querendo pedir falência e você fica sem alternativa. Obrigado. O senhor tem algumas perguntas ainda aqui que eu não quero passar muito do tempo, mas você de alguma maneira já abordou isso, mas pudesse enfatizar a vantagem concreta de uma audiência de conciliação no processo de mediação nos termos do provimento 11. Eu acho bem na linha do que o Elias falou, eu concordo que a gente precisa só desmistificar essa ideia que a recuperação judicial é um free ride, não é. É um processo caro, é um processo que tem consequências, que dificulta, então é uma solução que nem sempre ela tem que ser óbvia. Dito isso, eu acho que qualquer iniciativa que objetiva você fazer um acordo extrajudicial é bem-vinda. Inclusive, eu acho que no PL o que trata da recuperação extrajudicial é bem positivo, acho até que deveria ser uma mudança não transitória e ser permanente. Mas, com relação a essa audiência especificamente, eu acho que é importante porque eu acho que a gente tem culturalmente, eu entendo que a figura do juiz é bastante importante e quem faz as audiências de conciliação é um juiz, magistrado, no caso da Vara Empresarial, hoje tem três juízes que fazem parte desse projeto piloto, mas eu acho que pela minha experiência como advogada, a presença do juiz muitas vezes ela facilita essa, uma resistência primeira em fazer acordo. como dito, como eu falei, o parcelamento de um débito existe no processo de execução, então, mesmo no processo de execução que é um processo de excursão de bens, que você já tem um título, você tem essa possibilidade, então não tem porquê ter uma resistência completa com relação a ela. E, de novo, se essa conciliação de excursão não for frutífera, o que vai acontecer é que vai haver um processo de mediação por um mediador profissional e que é imparcial, tal qual é o juiz, e que também nesse sentido pode ajudar bastante que se chegue a uma solução amigável. E, de novo, é sempre melhor um bom acordo, não, um mau acordo do que uma boa briga, sempre melhor. Então, é por isso que eu acho que é uma atitude louvável e que a gente poderia ter servido pontualmente para endereçar essa questão das concessionárias, e de shopping centers, ainda foi pouco utilizada, a gente teve só 12 casos pelo que retrata aqui a notícia e pelo que eu pude me informar com os que estão indiretamente envolvidos no projeto, mas acho que é uma importante ferramenta que, quanto mais utilizada, só tem benefícios a trazer. isso, já entrando numa outra pergunta, doutor João e doutor Elias, o que é melhor, então, a recuperação judicial ou extrajudicial? Na opinião de vocês? doutor João, fique à vontade de responder primeiro. Acho que quem perguntou foi o Carlos Alberto, estou vendo aqui no chat. Carlos, prezado Carlos, obrigado aí pela tua presença, talvez doutor Elias concorde comigo, acho que o melhor instrumento vai ser aquilo que é mais adequado para a sua atividade, não existe uma que é melhor ou outra que é pior. Aliás, a gente às vezes daqui, não sei se é só no Brasil, mas a gente tem uma mania de pensar o 880, uma visão binária que não, sobretudo em nível de atividade empresarial, dinamismo de mercado, a gente não pode ter, seja em âmbito judicial ou seja no âmbito extrajudicial. E aí, esse processo de jurisdição voluntária de negociação preventiva é um procedimento previsto no projeto emergencial, tá, Carlos? jurisdição voluntária porque na verdade o juiz ele, procedimento de jurisdição voluntária em regra, o juiz ele acaba administrando interesses privados, mas é um procedimento muito mais simples, né, nesse caso específico do PL emergencial é um ajuizamento, comprovação de que a atividade ela tá, teve uma retração de mais de 30, de 30 ou mais de 30% do seu, do seu fluxo, né, dos seus negócios e aí vai ter uma suspensão pra que você, pra que você exposta, pra que aquele devedor ele possa ingressar no ambiente de negociação que pode ser coletiva ou não, setorial ou não, né, isso eu acho que é uma coisa boa porque você pode de repente, como o doutor Elias falou, você pode ter problemas em determinados segmentos da sua atividade, não na atividade como um todo, né, então por isso que eu falei, não pode ficar pensando 880 nem tanto ao mar nem tanto à terra, eu acho que precisa ter essa ponderação e esse procedimento de jurisdição voluntária, Carlos, ele foi pensado pelo seguinte, a possibilidade de você ter uma enxurrada de demandas judiciais, ela é enorme, muito grande, então que pelo menos isso seja feito pra demandas simples e que você não exija muitos recursos do poder judiciário, então vai ser uma decisão judicial simples, os funcionários do poder judiciário não vão ter que ficar praticando uma série de atos, né, e você dessa forma também, você prestigia o ambiente de negociação. Elias, agora é contigo. Falar depois do doutor João fica difícil, mas só completar um pouquinho, a Casa Alberto, pergunta muito bem colocada, o instrumento da recuperação extrajudicial, ele tem que ser muito específico, ou seja, você está centralizado a sua dívida em dois, três fornecedores, onde você já está conversando, que você tem um alinhamento, e aí você vai ter esse cenário positivo pra essa solução. Em dia de regra, é muito difícil, eu tenho aí casos raríssimos, eu tenho um caso na minha vida inteira. Normalmente, o volume de problema que a empresa tem não permite isso, porque você precisaria de um alinhamento bem consolidado pra poder protocolar um pedido dessa natureza com sucesso. E aí, eu acho que agora a nova PL, eu queria abordar esse assunto, que ainda está mudando muito, eu ainda não tenho uma definição, mas ele vai facilitar muito esse tipo de negociação de uma forma prévia. aí sim, vou fazer a minha parte aqui, doutor João, doutora Luciana, eu só acho o período um pouco curto da PL pra poder fazer esses ajustes, a gente está acostumado com negociação, a gente sabe que isso é muito estressante, eu costumo dizer, você chegar pra alguém e falar, o valor que eu te der, eu vou pagar com deságio, eu vou te pagar hipoteticamente em seis anos, não é fácil de quem está do outro lado aceitar, então depende muito da negociação, envolve relação comercial, envolve segurança dentro do instrumento que vai ser feito, então a gente tem visto na França, eu sei que a PL tem funcionado com muito sucesso, mas evidente, lá o conceito é um pouco diferente, sei que o PL aqui vai avançar, eu acho muito importante, até porque ele vai, se ele não acabar se fundamentando, ele vai se transformar numa recuperação judicial automaticamente, é uma tentativa prévia, o prazo é um pouco curto, essa é a minha visão, mas que realmente vai evoluir, e por terra acaba caindo essa situação de uma pré, evitando maiores problemas, da minha parte é isso, obrigado Carlos pela pergunta. Bom, para a gente encerrar, não passar muito do tempo, uma pergunta que eu faço para vocês três, por favor, comentarem, na opinião de vocês, o que deveria constar do PL que realmente faria diferença, alguma coisa que poderia estar inserida e que não está? doutor João, fique à vontade. Bom, então, eu ia dar a palavra para a Luciana, ladies first, quer falar, Luciana? Eu posso falar, você que sabe, excelência. Fala. Eu acho que, e daí eu não sei necessariamente se teria que estar no PL, mas como a gente, eu acho que talvez o PL, por ser transitório, eu acho que é uma mudança que deveria existir de qualquer forma, mas como o que temos hoje é o PL, porque o que está, já foi aprovado na Câmara é o PL, então talvez o que pudesse ter estado no PL é a efetiva proteção ou privilégios para o financiamento do dinheiro novo, que é o financiamento DIP que a gente fala, porque é um momento de muita necessidade de liquidez e os bancos estão resistindo, a gente sabe que tem várias iniciativas do governo para que o dinheiro chegue na mão dos empresários, isso não está acontecendo e então eu acho que é nesse sentido de aumentar a liquidez, então proteção para que a gente tenha com relação ao financiamento DIP como existe em outros países, como é o caso dos Estados Unidos, que realmente tem um privilégio, uma garantia de recebimento maior e eu acho que talvez facilitar a venda de ativos, a proteção com relação à venda de ativos, porque é outra forma de garantir liquidez nesses casos, então talvez uma desburocratização do processo de venda viesse num bom momento para ajudar nesse período. De novo, não sei se seria matéria especificamente do PL, porque eu acho que são medidas que precisam ser implementadas no sistema e na lei de uma forma permanente, mas que se viessem agora já seriam de boa valia. doutor João, se quiser completar. Olha, o PL, para mim, ele precisa ser votado logo, entendeu? Bem ou mal, a gente precisa, para mim, eu acho que a maior necessidade é ter um texto, sem prejuízo de mais um pouco de debate no Senado, mas o fato é que a gente está perdendo o timing, o inadimplemento ele já existe no mercado, quando veio o PL, ele foi lançado para debate, uma das críticas era de que ele seria um estímulo ao inadimplemento. Eu, particularmente, nunca concordei com essa ideia, porque inadimplemento não depende de leis, sobretudo nessa situação de anormalidade, o inadimplemento é um fato, as pessoas não têm dinheiro para pagar as obrigações. Então, eu acho que está na hora do PL ser votado e do PL emergencial, do 1397, no 6229, a doutora Luciana tem completa razão, já existem algumas proposições para facilitar a venda de bens, sobretudo na falência, isso é muito importante, eu acho que sempre a gente pode melhorar um pouco, mas o que está previsto lá está bom, uma desburocratização maior dessa realização de ativos, e eu acho que de repente no PL 6229 aproveitar e melhorar a questão da recuperação judicial para a micro e pequena empresa, que é um grande avanço, só o fato da micro empresa poder pedir recuperação judicial, desculpa, judicial, e de repente não for deferido, não haver convolação e falência, eu acho que isso é uma medida absolutamente importante, quem é aquele empresário que vai correr o risco de ajuizar um processo, uma demanda que não é barata, para de repente ao final não ter adesão mínima de credores e aí de repente ter sua situação convolada em falência, é uma situação extremamente draconiana, então eu acho que o PL emergencial 1397, se ele não faz mudança estrutural nessa situação, que eu até acho salutar porque é emergencial, ele traz melhores que talvez devam ser incorporadas no PL 6229, que é o da legislação ordinária. Bom, vou fazer um gancho doutora Luciana, você abordou um tema muito importante que é crédito para quem está em recuperação judicial e eu vou falar o que os empresários passam porque eu vivo ao lado das empresas. Nós temos um grande problema em relação à lei e isso envolve o Banco Central inclusive, que as empresas que estão em recuperação judicial elas têm acesso ao crédito? Sim, se o banco emprestar o dinheiro para essa empresa em recuperação judicial, ela tem que registrar de imediato 100% da operação como PDD, o que é um absurdo. Então, nós temos que fazer um movimento de uma mudança de conceito, como as leis americanas, você acabou de pedir a recuperação judicial, você já tem uma lei de crédito, você já tem uma definição. Aqui no Brasil, é aquilo que eu falo, você perde o acesso, raramente você consegue trabalhar com bancos, não os maiores bancos, evidentes, não vou tratar, mas os bancos inferiores, ou as empresas são obrigadas a ir para a FEDIC, e quando vão para a FEDIC, que sempre auxiliam essas empresas em recuperação judicial, aumenta o custo, assustadoramente do dinheiro, e de novo, impacto no resultado, ebite da negativa. Então, a gente cria um círculo de vício para tirar essa empresa que está em recuperação. Ela já está com dificuldade, ela já está com restrição de crédito, quando ela arruma o dinheiro, o dinheiro é altíssimo, e isso vai ter impacto aonde? No seu resultado. Então, a primeira coisa, eu acho que deve haver, a PL vai ajudar, mas é algum desbloqueio em relação às normas de Banco Central e outras entidades que possam estar travando essa operação de não ter que registrar esse em PDD. Com isso, o banco emprestaria, eu tenho bancos que falam, olha, eu poderia trabalhar com o ciclente tranquilamente, só que se eu colocar aqui 10 mil reais, eu tenho que registrar 10 mil reais em PDD, e o banco grande não quer saber disso, principalmente com dívidas pequenas, se você estiver devendo bilhões, tudo bem, vai se tratar de uma outra forma. Então, esse, muito bem colocado, viu doutora, eu acho que esse é um ponto, e o outro é aquele que eu geralmente já tinha colocado, que é o prazo. É evidente que a pele depois pode evoluir um pouquinho mais, eu acho o prazo um pouco curto para negociação, eu acho que é um avanço, assim, está evoluindo muito, mas a gente sabe a dificuldade que é para ajustar os lados de interesse e o prazo ficou um pouco curto, eu lembro que o prazo foi até menor, agora já ficou um pouco mais elástico, e essa realmente é a preocupação em relação à PL, porque não adianta ter e usar ela de uma forma que não seja eficaz, o meu interesse é que não vire realmente uma recuperação judicial, e se chegar a índices, novamente, com índice muito alto de 90%, 93%, 95%, se convertendo em recuperação judicial, não vai surtir o efeito principal, que é aliviar o judiciário de tudo isso que vem pela frente, que já sabemos, nunca tive tanta consulta dentro do meu escritório, a gente já sabe que tem aí uma nuvem muito escura pela frente, e o que a gente tenta na nossa visão é evitar justamente isso, da minha parte é isso. Então, para terminar, tem mais uma pergunta no chat só, fique à vontade para responder quais de vocês, quem de vocês quiser, perguntando se é obrigatória a juntada da certidão negativa de tributos ou a positiva com efeito de negativa na RJ. Pode falar, Luciana. Essa é do doutor João, essa é para ele. É, eu sei, mas você se manifestou. Não, essa é para ele, me manifestei para falar que essa é dele. Excelência, como acontece na sua vara? Essa aqui, bom, eu vou tentar falar de uma forma bem resumida aqui, o tema, ele é, de certa forma, não é complexo, mas eu mandaria um pouco mais de tempo, a grande questão é a seguinte, para a concessão da recuperação judicial, existe obrigação de apresentação de certidão negativa de tributos. Até 2014, você não tinha um parcelamento previsto para empresas em recuperação judicial e aí a jurisprudência dispensava a apresentação da CND. A partir de 2014, veio a previsão de um parcelamento, mas é um parcelamento, no meu modo de ver, muito draconiano, porque ele impede o contribuinte de discutir eventualização tributária que ele entende regular. Então, o camarada, ele está lá em recuperação judicial, ele até está discutindo esse débito tributário, ajuizou a ação anulatória, está fazendo alguma contestação administrativa, mas por uma circunstância, às vezes, usar o exemplo, não abarca todo geral, mas apenas para ilustrar a situação. Então, ele está discutindo uma exação tributária de um lado, de outro lado, sem qualquer tipo de vínculo, enfrenta uma crise econômica e financeira, vai lá no escritório do Elias, vai lá falar com a doutora Luciana, os dois falam, não, olha, o melhor caminho para você é RJ, a juiz é RJ, fazem um plano lá espetacular, só que aí, na hora de pegar, esse plano é aprovado e na hora de vir a sentença da Conceição da Recuperação Judicial, ele fala, pô, eu não quero parcelar esse débito tributário que eu estou contestando, eu não concordo com isso. Agora, se eu não parcelar do jeito que a lei está falando, eu não vou conseguir ter a CND, aí eu não consigo ter a aprovação da minha Recuperação Judicial. Então, por conta disso, isso daí foi um ponto de diversas discussões, nós temos dispensado para aqueles que demonstram a impossibilidade de lidar com esse passivo fiscal nos termos do parcelamento, dispensado a apresentação da CND. inclusive, eu tenho julgado o próprio parcelamento inconstitucional por conta dessa violação da inafastabilidade da jurisdição, ou seja, impedir que o contribuinte queira contestar uma isação tributária, seja administrativamente ou no judiciário, que ele entende equivocado. Só que é o seguinte, para a recuperação judicial não ficar um escudo eterno contra esse passivo tributário que precisa ser lidado, eu concedo o prazo de um ano para esse devedor poder adotar as medidas necessárias no juízo competente, na repartição competente, para de repente ele continuar questionando a exação tributária, buscar um parcelamento que seja melhor para ele, mas assim, precisa resolver isso. Aí se depois de um ano esse cara não faz nada, se ele sofrer uma execução fiscal não vai poder ter proteção no juízo da recuperação, e aí pode sofrer um severo risco de falência. Então basicamente é isso daí, Carlos Alberto, que podia falar. Bom, passamos um pouquinho do tempo, mas foi muito bom, quero agradecer mais uma vez a todos vocês, palestrantes, Luciana, Elias, Dr. João, a todos aqueles que nos acompanharam durante a transmissão, e mais uma vez a Câmara de Comércio do Brasil-Canadá pelo prestígio e atenção que sempre deu à nossa comissão jurídica. Se alguém tiver alguma pergunta suplementar, pode encaminhar para a Câmara e a Câmara faz chegar aos palestrantes. E fiquem atentos às próximas atividades da Comissão de Assuntos Jurídicos, nós vamos ter um outro webinar no final de junho, vai ser anunciado. Muito obrigado mais uma vez, um abraço a todos. Tchau.